Música Mano, o que me falta é amor nessa vida Por enquanto eu sou caminhoneiro, mas um dia eu vou ser piloto de rali Eu sou a prova de que dinheiro não traz felicidade Um dia eu acordei diferente, mudei Eu ainda vou ser a mulher com mais seguidores do país Quero ficar contigo até o dia clarear por quê Você sabe que pra mim manhã é de sangue, né? A dancinha vai ser minha por bem ou por mal Eu sou a advogada do Grand Bazar, é assim que eu pago as minhas contas A gente sempre pode reescrever a própria história Eu sou Teodora Abdala Sobrenome é tudo Você não tem amor no coração, Tete Eu vou ter que começar do zero Irmã Vale tudo pra ficar famosa Você não apaixonei por um homem na vida O aparício O segredo da nossa família é o amor De Daniel Ortiz, Haja Coração A sua nova novela da Sete Virou o farol Estas olhos iluminando a minha vida Eu sou Teodora Eu sou Teodora Eu sou Teodora Eu sou Teodora Obrigado.